Oi, gente! O Edu me colocou aqui para eu falar um pouquinho sobre a nossa chegada na África e contar o que a gente veio fazer aqui. A gente chegou em Accra, que é a capital de Gana, e ficamos alguns dias na casa do Gideon, que é o diretor da escola que a gente vai voluntariar. Então a gente aproveitou esse tempinho para conhecer a cidade. Agora a gente está no ônibus, indo de Accra para Kumasi, que é a cidade onde está a escola do Gideon, que se chama Furman Foundation School. E lá na escola a gente vai dar aula para as crianças de inglês, de vídeo, de foto, o que mais a gente achar que a gente consegue ajudar. Ah, faltou a campanha, né? E a gente também vai ajudar a montar campanhas para arrecadação de fundos para a escola. A gente fica em Kumasi até o fim de setembro, ajudando nessa escola. Depois a gente vai para a Uganda para outros dois meses de voluntariado em outros projetos. A gente termina a viagem na Tanzânia. Lá a gente trabalha em mais um projeto e também tira um tempinho de férias, porque, né, também é preciso viajar por aqui. Aí depois a gente volta para o Brasil. Até mais, gente! Até mais!